Antônio Frederico de Castro Alves, nascido na vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, em 14 de março de 1847, Salvador, 6 de julho de 1871, foi um poeta brasileiro. Escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Inos do Equador, que o alçaram à posição de maior entre seus contemporâneos, bem como versos de poemas como Os Escravos e A Cachoeira de Paulo Afonso, além da peça Gonzaga, que lhe valeram epítetos como Poeta dos Escravos e Poeta Republicano, por Machado de Assis ou descrições de ser Poeta Nacional, se não mais Nacionalista, Poeta social, humano e humanitário, no dizer de Joaquim Nabuco, de ser o maior poeta brasileiro, lírico e épico, no dizer de Afrânio Peixoto, ou ainda de ser o apóstolo andante do condoreirismo, e, um talento vulcânico, o mais arrebatado de todos os poetas brasileiros, no dizer de José Marques da Cruz, integrou o movimento romântico, fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de, terceira geração romântica. Começou sua produção maior aos 16 anos de idade, e seus versos de, Os Escravos, foram iniciados aos 17, em 1865, com ampla divulgação no país, onde eram publicados nos jornais e declamados, ajudando a formar a geração que viria a conquistar a abolição. Ao lado de Luiz Gama, Nabuco, Rui Barbosa e José do Patrocínio, destacou-se na campanha abolicionista, em especial, a figura do grande poeta baiano Castro Alves. José de Alencar disse dele, quando ainda em vida, que, palpita em sua obra o poderoso sentimento de nacionalidade, essa alma que faz os grandes poetas, como os grandes cidadãos. Teve por maiores influências os escritores românticos Vitor Hugo, Lorde Byron, Lamartine, Alfred de Micei e Irish Reine. O historiador Armando Souto Maior disse que o poeta, como assinala Soares Amora, por um lado marca o ponto de chegada da poesia romântica, por outro já anuncia, na alguns processos poéticos, em certas imagens, nas ideias políticas e sociais, o realismo. Não obstante, deve ser considerado o maior poeta romântico brasileiro, sua poesia social contra a escravidão galvanizou a sensibilidade da época. Diz Manuel Bandeira que, o único e autêntico condor nesses andes bombásticos da poesia brasileira foi Castro Alves, criança verdadeiramente sublime, cuja glória se revigora nos dias de hoje pela intenção social que pôs na sua obra. No dizer de Archimie Mornelas, temos Castro Alves, o revolucionário, Castro Alves, o abolicionista, Castro Alves, o republicano, Castro Alves, o artista, Castro Alves, o paisagista da natureza americana, Castro Alves, o poeta da mocidade, Castro Alves, poeta universal, Castro Alves, o vidente, Castro Alves, o poeta nacional por excelência, enfim. Em todas as manifestações humanas poderemos encontrar essa força revolucionária que foi Castro Alves e, sobretudo, Castro Alves como o homem que amou e foi amado. Primeiros anos Nasceu Antônio Frederico na fazenda Cabaceiras, às 10 horas da manhã, do domingo 14 de março de 1847. Tinha o poeta o apelido familiar de, Cecel. Passou nas terras sertanejas sua primeira infância, que lhe fez, guardar indelével impressão, para o resto da vida, no dizer de Afrânio Peixoto. Era cuidado pela, Mucama, Leopoldina, que lhe contava as histórias e lendas do sertão, e um filho desta, Gregório, viria a serpagem do poeta. Cursou o primário em São Félix. Junto ao irmão mais velho teve suas aulas iniciais com um professor e curandeiro chamado José Peixoto da Silva, e Aristides Milton lembra que foi de ambos colega na cidade de Cachoeira na classe do mestre escola Antônio Frederico Loube. Da época sertaneja guardou o primeiro amor infantil, Leonidia Fraga, no dizer de Archimimo Ornelas, ele a conhecer em criança, no curralinho, quando ambos brincavam nas campinas. Ornelas atribui a esta memória os versos do poeta, quando a infância corria alegre, à toa, em minha infância refletia-se a tua, beijei-te as mãos suaves, pequeninas. Tinhas um palpitar de asas divinas, eras, o anjo da fé, voltaria a reencontrá-la ainda duas vezes. Quando a família se mudou para a capital do estado em 1854, foram inicialmente residir num sobrado onde morou Júlia Fetal, vítima de crime passional, assassinada pelo noivo em 1848, aos 20 anos de idade. O menino Antônio Frederico ouviu, ali, histórias dos fantasmas que povoariam a residência. Ali nasceu Adelaide, que viria a ser a irmã predileta do poeta. Ficava a residência a então Rua do Rosário, número 1, mas já no ano seguinte em 1855, mudarão-se novamente para a Rua do Passo, número 47, estudou nesta época no Colégio Sebrão. Permaneceu nesta escola por dois anos. Foi em 1858, junto aos irmãos, frequentar o ginásio baiano, do célebre educador Abílio César Borges, o barão de Macaúbas. Ali, encontrou um ambiente cultural fértil, no registro de Peixoto, uma atmosfera literária, produzida pelos oiteiros, ou saraus, então em moda, festas de arte, música, poesia, declamação de versos e discursos, que o havia de todo seduzir, e que isto lhe fizera bem precocemente revelar-se o talento. O nosso poeta se revelou, talvez antes dos treze anos, nessa idade com certeza, de que datam as primeiras composições conservadas. De fato, os anos de 1859 a 1861 são as datas de seus versos iniciais. O desembargador Souza Pitanga, em palestra proferida no Rio de Janeiro no ano de 1918 lembrando seu colega Plínio de Lima, registrou o ambiente do Colégio Baiano, esse suave hospitaleiro solar das belas letras, onde uma legião alegre e vivaz de esperantes ao futuro ia receber o pão eucarístico do saber dos lábios de uma pléiade de sacerdotes do ensino. Ali havia, segundo ele, um bosque umbroso de frondosas mangueiras, onde cigarras cantavam em coro, e, o saudoso diretor doutor Abílio César Borges, dominando com seu porte ereto e seu trato fidalgo, uma legião de menores que se compunham de rapazes de 18 anos até crianças de 7. Pitanga lembrou que entre os professores se destacavam Ernesto Carneiro Ribeiro, Eduardo Frederico Alexander e Antônio Damasio, entre os alunos contemporâneos estavam Aristides Milton, Antônio Alves de Carvalhal, Odorico Mendes, Rui Barbosa e os três irmãos Castro Alves. A morte da mãe, em 1859, foi o início das perdas familiares. Clélia Brasília fora, vitimada por uma fraqueza pulmonar, e não resistiu. Tomado por violenta comoção e revelando o começo de problemas emocionais, seu irmão José Antônio então ameaçou suicidar-se, tentando atirar-se de uma janela. Em 1861, ainda aluno do Colégio Baiano, publicou em vários jornais versos em homenagem ao, mestre do coração, Dom Antônio de Macedo Costa, que falecera. A, homenagem poética, foi composta de oito cestilhas com sete sílabas. Vida em Recife Em 25 de janeiro de 1862, pouco depois do casamento do pai com Maria Ramos Guimarães, e contando apenas 14 anos, Castro Alves se mudou para a cidade de Recife com o irmão mais velho, a fim de se matricularem num curso preparatório anexo à faculdade de direito daquela capital, com o intuito de nela ingressarem. Logo se entrosou com as atividades sociais da mocidade acadêmica, como disse a Frânio Peixoto, aí a vida agitada e solta da academia, onde os moços de talento porfiavam por aparecer, a índole generosa de Castro Alves, que desde cedo aspirou à glória que dão às grandes causas sociais, fizeram dele um tribuno e um poeta que se não esquivou as sessões públicas na faculdade, nas sociedades dos estudantes, na plateia dos teatros, incitado desde logo pelos aplausos e ovações que começaram a receber, e iam num crescendo de apoteose. Assim que chegou ao Recife morou com o irmão no convento de São Francisco e dali se mudaram para uma república na rua do hospício, onde depois viria a morar também seu futuro cunhado Augusto Álvares Guimarães, seu grande amigo. Xavier Marques relembra dos dois irmãos, então, José Antônio Alera Álvares de Azevedo para os loucos do hospício e ele, Castro Alves, jogando bilhar, desenhando e fazendo versos. Luiz Cornélio dos Santos, outro grande amigo que o acompanharia até a morte, relata que foram então morar num bairro afastado de Recife, às margens do Capibaribe, onde muitas vezes o seguia em caminhadas em que lia poemas de um caderninho que, mais tarde, se perdeu. O amigo registrou sobre esse período, a alma desse menino era de uma pureza inexedível, a inteligência tinha lampejos que ofuscavam como relâmpago, Hugo em pequeno devia ser assim, e sobre o caderno perdido, esse livrinho perdeu-se, nenhuma dessas estrofes figura hoje no rico tesouro de poemas que nos legou. Sobre este período registrou Antônio Loureiro de Souza, vive, e bem vivida, a sua época, agitando-se entre o amor e a poesia, e razão de ser que foi da sua existência. No Recife ligou-se bastante ao conterrâneo Plínio de Lima, redigiram juntos os mesmos jornais e tiveram a mesma orientação literária contra a corrente chefiada por Tobias Barreto. Afrânio Peixoto descreveu sua figura, era então um belo rapaz, de porte esbelto, tez pálida, grandes olhos vivos, negra e basta cabeleira, voz poçante e harmoniosa, irrepreensivelmente vestido de preto, dons e maneiras que impressionavam a multidão, impondo-se a admiração dos homens e as mulheres inspirando os mais ternos sentimentos. Em maio de 1863 deu exemplo de sua precocidade ao publicar no Recife, para onde se mudará a fim de realizar os estudos preparatórios para ingresso na faculdade junto ao irmão mais velho, A Canção do Africano, no primeiro número do jornal Primavera. Sobre isso Afrânio Peixoto falou que ali, ou talvez antes, tenha encontrado sua vocação de abolicionista, e concluiu, se não teve precursores, ninguém tampouco seria mais precoce, contava somente 16 anos. Mas em março ele havia prestado o exame para ingresso na faculdade, Sendo reprovado em geometria, tivera sempre que exilha a matemática, no dizer de Afrânio Peixoto que, entretanto, justificou essa reprovação com o fato de ter ocorrido na época o fechamento das câmaras, impossibilitando assim que ele recebesse o aviso para realizar uma matrícula condicional, como ouvinte. Desse período nem tudo se perdeu, conservaram-se os poemas, Pesadelo, Meu Segredo, e, Cansaço, Além do já citado. A atriz portuguesa Eugênia Infante da Câmara viera ao Brasil em 1858, iniciando na companhia dramática Furtado Coelho uma turnê pelo país, percorrendo o de sul a norte. Não era uma mulher bonita, mas era dotada de uma graça extraordinária, inteligente, instruída, lineamente nervosa e vibrante, cheia de seduções e de singulares caprichos. Tinha o poeta pouco mais de 15 anos de idade quando a viu pela primeira vez, a apresentar em Salvador a peça, da Lila, no Teatro São João e então dela se enamorou. Anos depois voltaria a revê-la no Recife, como a atriz principal da companhia. A venta a Frânio Peixoto que possivelmente deite desta época o início da paixão que tanta influência teria em sua vida. No dia 9 de fevereiro de 1864 seu irmão José Antônio, que enlouquecerá meses antes, cometeu o suicídio. Diante de tantas adversidades, e em razão dos problemas pulmonares, voltou para a Bahia. Teve assim várias faltas na faculdade, cuja matrícula finalmente conseguirá, e foi reprovado no seu primeiro ano, o sofrimento com a tuberculose render-lhe e os versos intitulados, mocidade e morte, cujo título original seria, A faculdade de direito do Recife, palco de agitações e do protagonismo de Castro Alves nas letras, só retornou ao Recife em 18 de março de 1865, acompanhado por Fagundes Varela, a 10 de agosto recitou o sábio na faculdade de direito e alistou-se no dia 19 desse mês no batalhão acadêmico de voluntários para a guerra do Paraguai, mas foi reprovado no exame de saúde. Neste mesmo ano principiou a composição de Os Escravos, e conheceu a moça um ano mais velha, Idalina. Foi a primeira mulher que se entregou completamente à força sedutora de Castro Alves, no dizer de Ornelas, que relata ter o jovem conhecido amante no bairro de Santo Amaro, e com ela ido morar, numa casinha branca da rua do Lima, sob os olhares curiosos da vizinhança, informação em parte contraditada por Regueira Costa, que relatou uma visita então feita ao amigo, o fui encontrar, no retraimento em que vivia, obedecendo à influência natural do seu temperamento, no convívio da sua encantadora. Idalina, a preparar o poema de Os Escravos, e que lhe dissera, então, estou muito satisfeito com os meus vizinhos, dizia-me ele, ali, os doidos, referia-se à casa de saúde do doutor Ramos, a direitos mortos, aludia ao cemitério público. Idalina não era de todo ignorante como, a grande maioria dessas infelizes mulheres, sem instrução e sem sensibilidade, sabia tocar piano e cantava, o que denotava uma origem abastada, e o entretém com sua, garganta de um palor alabastrino. Ele se permitiu tais, distrações, amorosas, bem como a dedicação à poesia, ao fato de estar a repetir as matérias do ano anterior, já estudadas, entretanto foi aprovado com reservas, talvez pela perseguição de um professor português que lhe seria desafeto. Novamente em companhia de Fagundes Varela voltou à Bahia, em 16 de dezembro, com isso houve um completo rompimento com a amante, e talvez nunca mais tenha visto Idalina, e sobre esse romance vivido ele compôs, anos mais tarde, o poema, Aves de Arribação. Neste mesmo ano voltou a ver Leonidia Fraga, o amor da infância e que lhe fora, prometida, se na poesia que relembra a meninice a chamara de, Anjo da Fé, em novos versos rememora o segundo encontro daquela que, no sertão, o esperava sempre. Depois eu te revi, na fronte branca, radiava entre pérolas mais franca, a altiva C, rua que a beleza trança. Por te sonhei, triunfador, a palma. Ó, anjo da caridade! Seu pai, bastante abalado moral e fisicamente pela morte do filho mais velho José Antônio, que segundo parentes e conhecidos teria mais talento que o irmão famoso e no qual o pai depositava grandes esperanças, teve a saúde ainda mais fragilizada, não resistiu à epidemia de Beriberi que graçava em Salvador e faleceu em 24 de janeiro de 1866. Ficando o poeta e seus irmãos sobreviventes órfãos de pai e mãe, ele, numa, idade perigosa, em que se delineiam rumos, se norteiam existências. No Recife, dois dias após sua perda, o seu senhorio fez publicar no diário de Pernambuco um anúncio cobrando-lhe os alugueres em atraso, enquanto o senhor acadêmico Antônio de Castro Alves não pagar 63 mil réis de aluguel da casa em que morou na Rua dos Coelhos, verá seu nome neste jornal. Ainda em 1866 se enamorou de Esther e Simme, duas irmãs judias filhas do comerciante Isaac Anzalak, que morava próximo à casa da família, no Sodré, escreveu o belo poema, A Hebreia, que mandou as duas com a dedicatória, a mais bonita, provocando a disputa entre elas. Mestre do improviso e da declamação. Havia uma percepção entre os românticos condoreiros, e não apenas em Castro Alves, de que a poesia poderia mudar o mundo e, para isto, precisava ocupar os espaços públicos na divulgação dos ideais que defendiam, abolição, república, democracia, etc., nenhum deles, entretanto, atingiu a sua popularidade e capacidade em dar visibilidade à arte poética. No Recife ele se destacou pelos improvisos e pelas manifestações nos momentos históricos pelos quais convulsionava a opinião pública, assim é que em começos de 1866, na mesma rua do hospício onde morou, juntou-se Augusto Guimarães, Rui Barbosa, Plínio de Lima, Regueira Costa e outros na fundação de uma sociedade abolicionista. Apesar de ter manifestado interesse em se alistar, não foi simpático à Guerra do Paraguai, sentimento que não o impediu de prestar homenagem patriótica ao amigo Maciel Pinheiro, que partirá para o Teatro das Lutas, numa manifestação popular em defesa da República, que a polícia reprimiu, ele proferiu um improviso onde diz, a praça, a praça é do povo, como o céu é do condor, ou, ainda, o improviso, a mocidade acadêmica, durante a questão Ambrósio Portugal, onde conclamou aos jovens, de uma janela da rua do imperador, vós os luzeiros do país, erguei-vos. Perante a infame a ninguém fica exangue, a lei sustenta o popular direito, nós sustentamos o direito em pé, ou, ainda, na defesa de Eugênia durante os embates com Tobias Barreto que se verá a seguir, gravitar para te levantar-se, cair-te às plantas é ficar de pé, Vicente Azevedo, contemporâneo, registrou, e ele sabia preparar a cena, como emérito que era. Para essas ocasiões, põe a pó de arroz no rosto, a fim de acentuar mais a palidez, um pouco de carmin nos lábios, ó, adoráveis ilusões da mocidade, e muito óleo nos cabelos que ele arremessa da formosa cabeça. Anos depois, em São Paulo, Martim Francisco III registrou a primeira vez que o viu declamar no Teatro São José num espetáculo em benefício do ator Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, dando a real dimensão não somente do carisma do poeta, como do efeito que provocava nas pessoas, muita gente, nenhum camarote vazio. Sobe o pano. Enfileiram-se em senos artistas, com o beneficiário à frente. Voltam-se todos os olhares para o último camarote da segunda ordem, à esquerda do palco, onde aparece o vulto bonito, proporcionado, popular, do moço baiano. Cabelos negros e undiantes, voz larga e sonora, enunciação segura, como que virgulada, gesto e palavra em indefectível harmonia, dominando a atenção e o coração, a impaciência e a consciência do auditório extasiado, assombroso sucesso. Impossível imaginar recitação mais perfeita. Aplausos, muitos aplausos. Um triunfo completo da genialidade sobre a multidão, da poesia sobre a prosa, do indivíduo sobre o sentimento coletivo, e conclui, vê-se, percebe-se que a alma da juventude acadêmica se orgulha de seu fator máximo, do ídolo predileto. Eugênia Câmara e Tobias Barreto Desde 1864 a família do poeta encontrara na bagagem do jovem estudante uma fotografia de Eugênia Câmara, e passou a se preocupar com ela, divergem Afrânio Peixoto e Xavier Marques, entretanto, qual a data precisa de quando for a origem do amor, embora aos 19 anos e quando ele já era, o mais belo homem que se possa imaginar. Alto, forte, esbelto, de tez levemente morena, ampla testa, olhos negros, rasgados e pestanudos, nariz direito, lábios sensuais, e na cabeça poderosa, a coma negra, retinta, luzidia, de uma basta e longa cabeleira, cuja sedução ele conhecia, e apresentava já a formação intelectual solidificada que lidera a grande popularidade após, abalar, a faculdade de direito ao declamar, o século, protagonizou por ela um dos mais vibrantes duelos da história literária brasileira contra o colega Tobias. Barreto Antônio e Tobias eram até então amigos e considerados as duas maiores expressões da academia recifense, mas o escritor sergipano, dez anos mais velho, era dotado de temperamento nervoso, por vezes insociável, antítese do baiano, de índole meiga e que atraía os que lhe conheciam. A disputa entre ambos se deu quando Barreto se enamorou da atriz Adelaide Amaral, da mesma companhia de Eugênia, e passou a defendê-la em detrimento da outra, formaram-se, assim, dois partidos na cidade em que cada grupo defendia suas musas, sobre o que mais tarde registraria Jorge Amado, como que daí por diante as peças, dramas e tragédias não findam ao cair do pano. Continua a representação na plateia, através dos dois partidos e dos dois chefes. Insultos, aplausos e vaias, versos e descomposturas, são o complemento dos espetáculos teatrais de então. Após uma noite em que Tobias e seus aliados vaiaram Eugênia, Castro Alves improvisou de forma avassaladora na réplica e, dias depois, em novo confronto, nova vitória sobre o rival com, versos que ficaram memoráveis, onde o baiano aludia ao fato de ser Adelaide casada e, portanto, infiel, sou hebreu, não beijo as plantas da mulher de Putifar, levando a disputa para as páginas da imprensa e a uma derrota fragorosa de Barreto. Castro Alves assim conquistara a amante e o público e, já tendo perdido o pai, perdeu também, o recato aos seus caprichos amorosos. Tamanha foi sua paixão e insistência que não restou a Eugênia Câmara se não ceder-lhe ao assédio, ela então vivia com o abastado guarda-livros Veríssimo Chaves, que mantinha seus luxos. Abandonado um amante por outro, ela não seguiu com a companhia quando esta partiu em sua turnê para a Bahia, e junto ao jovem poeta foi morar numa pequena casa à Rua do Barro, no caminho do Jaboatão. Ele assim perdeu as férias e compôs ali a peça Gonzaga, fez traduções e até iniciou a escrita de uma novela, que se perdeu. Ficaram até maio de 1867, quando ambos partiram para Salvador. Passagem pela Bahia Em Salvador o casal de amantes se hospedou no Hotel Figueiredo, no centro, atendendo ao desejo de Castro Alves de que os notem, uma afronta à sociedade baiana, mas logo a atriz, tendo o amor a esmaecer, manifestou o desejo de voltar aos palcos e os dois se transferiram para a Quinta da Boa Vista, onde for o hospital do doutor Alves e morou a família há alguns anos, então a casa estava abandonada, após a morte do pai. Ela passou a se apresentar numa companhia que atuava no Teatro ESSO. João, ali estreou a 20 de junho de 1867, e tanto ela quanto o poeta foram aplaudidos pelos versos que ele e também Eugênia declamaram, repetindo ali o sucesso do Recife. Em 7 de setembro estreou Gonzaga, tendo Eugênia no papel principal, e foi tão grande o triunfo alcançado que a atriz recebeu uma coroa de prata por seus méritos. Descreveu a Frânio Peixoto, em 1917, esse momento, enfim, a 7 de setembro, sobe o Gonzaga à cena, representando Eugênia o papel de Maria, festa literária memorável que consagrou definitivamente Castro Alves, coroado em cena aberta, no delírio da turba que o conduziu nos braços ao festim de um banquete e, depois, até a casa, sempre sob ovações. Aumentava a popularidade mas diminuía o arrobo que os unir em Pernambuco, especialmente por parte da atriz. Em Castro Alves cresceu o ciúme, que foi motivo de brigas e cenas violentas, ela queria viajar para o Rio de Janeiro e ele decidiu transferir-se para São Paulo, em cuja faculdade já militavam alguns amigos e onde Eugênia ser-lhe-ia infiel. No Rio de Janeiro e em São Paulo. No 10 de fevereiro de 1868 embarcou com Eugênia para o Rio de Janeiro, a bordo do navio Picardy, para uma breve parada antes de seguir o casal para São Paulo. No Rio, portando uma recomendação de Fernandes da Cunha apresentou-se ao consagrado escritor José de Alencar, a quem leu os esboços de A Cascata de Paulo Afonso, título provisório do poema. Desse encontro resultou o artigo Um Poeta, pelo autor de Iracema, publicado no dia 22 de fevereiro no jornal Correio Mercantil. Alencar fez mais, apresentou a Machado de Assis com uma missiva de recomendação em que indicava-lhe-o, poeta dos escravos, com as seguintes palavras, seja o Virgílio do jovem Dante, conduz-o pelos índios caminhos por onde se vai a decepção, a indiferença e finalmente a glória, que são os três círculos máximos da divina comédia do talento. Durante sua estadia ali ocorreu a vitória brasileira na Guerra do Paraguai da Passagem de Humaitá, acorreu grande multidão às ruas, festejando a conquista, e saiu Castro Alves à sacada do jornal diário do Rio de Janeiro, à Rua do Ouvidor, número 97, onde declamou de improviso, uma de suas raras poesias guerreiras, versos de circunstância, aplaudidos pela multidão, louvados pela imprensa, no dizer de Peixoto, mais que ele mesmo depois escreveria no manuscrito em que registrou o poema, não se publica, recomendação não seguida pelos editores de sua obra. Foi ainda num dos salões deste jornal que ele fez apresentar a diminuta plateia de intelectuais às cenas do Gonzaga, sua peça, que o jornal depois noticiaria ter saído, laureado o senhor Castro Alves. Tais sucessos encheram-no de orgulho, apesar de simular condição humilde, em março seguiu com Eugênia para a capital paulista, onde granjeou a admiração da juventude, e o ciúme em figuras como Joaquim Nabuco. Participou em São Paulo da Loja América da Maçonaria, da qual era ativo o membro Rui Barbosa que, nela, baixaram um decreto obrigando aos seus afiliados a imediata libertação dos cativos que lhes pertenciam. A Loja Paulista era já uma instituição de relevo no cenário político, e a participação dos jovens alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco se seguiu a participação deles no Ateneu, órgão estudantil desta, no qual Alves fora integrante da Comissão de Literatura, da qual também era membro Joaquim Nabuco. Nos tempos acadêmicos Rui e Castro Alves também fizeram parte da Bucha Paulista, uma sociedade secreta do direito originalmente criada com base nas Burschenschaften alemães, destinadas a apoiar estudantes em situação precária mais que, em São Paulo, ganhou o cunho social que transcendeu o ambiente acadêmico e veio a conquistar o poder no país através do apoio mútuo, a ponto de três dos cinco participantes da comissão que elaborou o anteprojeto da Constituição de 1891 serem integrantes da Bucha. Em São Paulo cursou o terceiro ano da faculdade onde, embora sem grande dedicação ao estudo, logrou aprovação. A situação com Eugênia continuou em meio a crises marcadas por brigas, separações e reconciliações, ela continuou a se apresentar com sua peça Gonzaga. O sucesso que a cidade lhe oferecerá, segundo Archimimornelas, o fez, descuidar-se de Eugênia, e ela, para vingar-se, procuraria outros amores, ao que ele fingiu ignorar pois ainda lhe era constante. Em outubro ela ainda atuou na peça e houve uma, trégua, que, contudo, cedeu a novas e fortes brigas ante o falatório sobre a conduta infiel dela, culminando na separação definitiva, o episódio final foi de uma violência imprevista. A atriz indicou-lhe a porta. Acidente de caça e amputação do pé Diante do desgaste emocional do constante chamamento às apresentações públicas e do drama passional com Eugênia, tornou-se o poeta vítima de profundo abatimento, e procurou momentos de solidão. Não lia, não escrevia, passeava, fumava, saía à caça, sem disparar sequer um tiro, disse a Frânio Peixoto. No dia 1º de novembro de 1868, segundo relata Peixoto, lembrando ainda a piora de sua tuberculose, fora passar um dia no arrabal de Dubrais, e à tarde desse dia tomara espingarda e saíra para o campo. Ao transpor uma vala, com o salto, a arma voltada para baixo dispara e a carga de chumbo empregasse no pé esquerdo. Pôde arrastar-se até a casa de seu amigo e correspondente, o médico baiano, doutor Lopes dos Anjos, o conduziu então para a casa da cidade, na Rua do Imperador, junto ao atual número 33. Além deste médico e amigo, prestou-lhe serviços o cirurgião doutor Cândido Borges Monteiro, barão de Itaúna, presidente da província. Mas o mal se agravava, sem esperança de cura, e os antigos padecimentos pulmonares acordavam, impressionantes. Durante esse período o amigo Luiz Cornélio, que morava na corte, chamava-o para lá onde os recursos médicos eram melhores. A 19 de março de 1869 ele finalmente embarcou em Santos, acompanhado de um amigo, aqueles que não pudera se despedir pessoalmente o fez por meio de nota publicada no jornal, Ipiranga, que noticiara ante sua partida e, no dia 30, publicou no Correio Paulistano uma comovente carta de agradecimento aos amigos da capital paulista. Chegou ao Rio em 21 de março, ali passou pelo martírio de uma amputação, na qual atuaram os cirurgiões e professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Andrade Pertence e Mateus de Andrade, deceparam-lhe o membro inferior esquerdo sem qualquer anestesia. A situação pulmonar, agravada com várias hemoptizes, impossibilitou o uso do clorofórmio, então o único meio anestésico, ele teve apenas um lenço para morder a fim de mitigar a dor. Narra Peixoto que ele dissera, disfarçando a dor com humor, corte-o, corte-o, doutor, ficarei com menos matéria que o resto da humanidade. A operação, realizada nos primeiros dias de junho, foi noticiada pelo jornal paulista Ipiranga no dia 21 de julho, teve início a longa convalescença onde o poeta, agora portando uma prótese de madeira, imaginou alcançar uma nova primavera, no período em que se hospedou com Luiz Cornélio e a esposa. Sua casa se tornou Petit Salon, frequentado por jovens artistas intelectuais, e ele teve breves paixões como as de Cândida e Laura, que relembraria no poema, Os Anjos da Meia-Noite. Mas ainda era movido pelo amor terminado com Eugênia e, em 17 de novembro, escreveu a atriz os versos de, adeus, adeus. P. Há sempre adeus. A voz dos ventos, chama por mim batendo contra as fragas, eu vou partir, e em breve o oceano, vai lançar entre nós milhões de vagas, a este poema escreveu ela uma réplica, publicada em 1910 por Xavier Marques, adeus, irmão desta alma, digo-te adeus, mas deixa que o evite-se jamais, que o céu se compadeça aos rogos meus, e um dia cessarão teus e meus ais, e, sim que Deus iluminou a tua fronte, com um raio divinal de gênio. E glória, vive, sonha, canta, este horizonte, o Brasil quer teu nome em sua história, e conclui, adeus. Se um dia o destino, nos fizer ainda encontrar, como irmão ou como amante, sempre. Sempre. Me há de achar. Depois de instâncias da família, junto a amigos embarcou para a Bahia a 25 de novembro de 1869, ao se ingrar a Bahia de Guanabara teve ali a ideia do título do livro que planejava publicar, Espumas Flutuantes. O Retorno à Bahia. Sua chegada em Salvador, em relato transcrito por Archimi Mornelas, traduziu a decadência física e moral de Castro Alves, foi uma cena comovente a sua entrada na casa paterna, recebido pela madrasta e pelas jovens irmãs que o adoravam. Partirá forte, ereto, cheio de confiança e audácia, voltava exangue, aleijado, doente do peito, com a alma saturada de amargura. Cercado do amor familiar e dos amigos, reencontrou as judias que um dia lhe inspiraram, sendo que Esther estava noiva agora. Ele fingiu estar desolado com isto e, pela janela do lar ao vê-las passar, fingiu com um punhal de papel ferir-se no peito ao que elas, achando graça, fizeram-lhe sinal para que não perdesse as esperanças. A 29 de janeiro partiu para o sertão uma última vez, em viagem de barco que ia, cindindo as ondas do Paraguaçu em demanda da solidão profunda dos desertos, para apacentar, como Saúl, os desesperos do meu espírito, e aviventar este sangue exausto e empobrecido pela tristeza e sofrimento, como registrou o condoreiro numa carta a Luís Cornélio. Partiu, então, junto ao cunhado Augusto, para Corralinho, onde, segundo Ashimi Mornelas, achou-se influenciado pela morte de Allan Kardec ocorrida no final do ano anterior e que tivera grande repercussão naqueles dias, e produziu versos em que questionava a vida após morte. Registrou Fernando Corrêa da Silva que, na fazenda de Santa Isabel do Orobó, o reencontro com Leonidia Fraga, sua prometida de menino e hoje donzela aerosa que por ele esperara sempre. Reacender a paixão primeira? Para quê? Se a morte ronda. Castro Alves registrou em versos, hoje é o terceiro marco desta história, calcinado aos relâmpagos da glória, descrito amor, zumbi da eternidade, por ti em rosas mudam-se os martírios, há no teu seio a maciez dos lírios, anjo da caridade, sobre esses dias escreveu ele, talvez tenhas além servos e amantes, um palácio em lugar de uma choupana, e aqui só tens uma guitarra e um beijo, e o fogo ardente de ideal desejo, nos seios virgens da infeliz serrana, e correia da silva. Conclui, Leonidia, a, infeliz serrana, ficará para sempre à sua espera. Acabará por enlouquecer. Ornelas diz que, Leonidia não foi correspondida como merecia, e ela, sem dúvida alguma amou o poeta, e, apesar de haver se casado mais tarde, quando enlouqueceu em suas crises voltava-lhe a lembrança, como registrou Afrânio Peixoto, Amor Divino, que sobreviveu a duas mortes, do coração amado e da razão amante. Do sertão enviou ao futuro cunhado Álvaro Guimarães os manuscritos dos poemas que deveriam integrar a publicação de Os Escravos, este pediu-lhe que limitasse o número de poesias, e disse que iria dali retirar a tradução que fizera de Vitor Hugo, por extensa, bem como havia enviado cópias para análise dos amigos Amâncio e Plínio de Lima, em Recife. Em 14 de outubro de 1870, combalido pela tuberculose, pediu ao amigo José Joaquim da Palma que lhe empreste a voz, para declamar os versos de Deus incruenta, à imprensa, como, antítese a terribilis dea, versos de Pedro Luiz, um libelo contra a guerra, este a declama no dia imediato no Teatro São João, sendo ovacionado pela plateia. Em novembro de 1870 ocorreu, finalmente, o lançamento de espumas flutuantes. Em sua abertura dedicatória aos familiares mortos, a memória de meu pai, minha mãe e de meu irmão. Em Salvador a irmã Adelaide apresentou a italiana Agnese Trincimo Ri, que se estabelecera na capital, ali vindo ter como cantora lírica e vivia com a mãe, a dar aulas de piano e de canto, a sua beleza encantou o poeta doente, e ela não cedeu aos seus arrobos e versos, escreveu-lhe uma carta de doze laudas, na casa do sogré tentou roubar-lhe um beijo, que ela evitou dizendo, mulher beijada, mulher desonrada, seriam estes arrobos fruto da doença que avançava. Em nove de fevereiro de 1871 dedicou os versos de, no meeting do Comité du Pen, a campanha que se fazia na capital baiana de arrecadação de fundos aos franceses mutilados, órfãos e viúvas durante a guerra franco-prussiana. Ele fez, num sarau a 21 de março de 1871, declaração pública de seu amor a Agnese, ao que ela respondeu-lhe cantando o trecho de, o Guarani, de Carlos Gomes dizendo, tu te dobbiamo amar, o amor, mesmo platônico, era correspondido. Este amor não correspondido marcou a produção final do poeta, num exemplo de como ela lhe inspirava realizaram juntos um passeio equestre ao farol da barra sob o luar, em maio de 1871, que retratou nos versos de, noite de maio, onde, por haver Agnese comparado a lua a um espelho, na sexta parte ele assim descreveu o cenário, o espelho etéreo, das nuvens nasce, reflete em júbilo, a tua face. Nos festejos do 2 de julho, data máxima do estado da Bahia, ela fora convidada a cantar mas o fez somente após consultar o poeta, já gravemente enfermo, com a morte dele Agnese ficou confusa ante a opinião da sociedade a quem servia, e deixou de velar o amado. Morte. Quando eu morrer, e não lancem meu cadáver No fosso de um sombrio cemitério Odeio o mausoléu que espera o morto Como um viajante desse hotel funesto Castro Alves, Quando eu morrer, São Paulo, em 1869 O escritor Gaúcho Múcio Teixeira em sua biografia do poeta de 1896 contou seu último laivo de vaidade, na véspera do dia fatal, depois de reiteradas súplicas, deram-lhe um espelho. Ele contemplou-se alguns instantes, visivelmente compungido, e balbuciou, já não sou mais o mesmo, como a morte desfigura as suas vítimas. Entregou-o, dolorosamente desiludido, e disse, ninguém mais pode entrar aqui. Quero que se lembrem do que fui, não do que sou, assim que eu morrer, cubram-me de flores e fechem logo o meu caixão. Relato publicado em 1921 pela revista Bahia Ilustrada trouxe o registro familiar da morte do poeta. Recolhera-se na véspera, 29 de julho, escreve a irmã do poeta, mais cedo que de costume, uma nuvem de tristeza e desânimo ensombrava-lhe os grandes olhos expressivos em balde e procuravam irmãos e amigos chamar a esperança aquela alma desolada, em balde. Na sua ideia começava a projetar-se a figura da morte. Desejou então que levassem seu leito para o salão onde costumava passar os dias, e foi assim carregado por irmão e amigos, colocado perto de uma janela, porque, dizia ele, queria morrer olhando para o infinito azul, esse infinito que irá em breve recolher suas últimas aspirações. Dias de sofrimentos atrozes seguiram-se intercalados apenas por ligeiros momentos de alívio e tão cruéis foram eles que na véspera de morrer, à noite, perguntava às horas e se lhe respondia. Será possível, meu Deus, ainda um dia de dor? E tanta aflição havia nesta exclamação, tanta, que, tendo fria mão entre as mãos de suas irmãs, sentiu que nela caíra uma lágrima e então apertando-lhes, disse, às contas quentes senti, reminiscência que lhe acudia no momento, de uma de suas últimas poesias, a Virgem dos Últimos Amores. No dia imediato, 6 de julho de 1871, pelas 10 horas da manhã administrava-lhe os últimos sacramentos o ilustrado e virtuoso padre Turíbio Tertuliano Fiusa. Aproximavam-se os últimos momentos e ainda em toda a lucidez de espírito, numa das ocasiões em que uma das irmãs, de Adelaide, angustiada lhe passa o lenço pela fronte úmida, ele com voz extinta quase, murmurou-lhe, guarda este lenço, com ele enxugaste o suor de minha agonia, esta foi sem grandes ânsias nem estertores. Imóvel já, o olhar fixo nessa nesga do céu que se descortinava da janela aberta em frente ao leito em que jazia, pouco a pouco a luz desse olhar foi se amortecendo, até de todo difundir-se nas sombras da eternidade. Eram três e meia horas da tarde. Registro do traslado, em 1971, por Ayrton Quaresma. Múcio Teixeira, lembrando a reverência que em Florença se tem diante da casa onde morou Dante, ou em Caracas junto ao panteão onde jazem os restos de Simão Bolívar, pregava que, a população baiana, sem distinção de sexo nem de classes, devia ir no dia 6 de julho de cada ano, numa espontânea procissão de imponente majestade, parar por alguns instantes diante do sobrado N24 da rua Sodré, onde no dia 6 de julho de 1871, às três e meia horas da tarde, expirou Castro Alves, contando apenas 24 anos de idade. Foi sepultado no cemitério do Campo Santo, num jazigo em que foi inserida uma caveira de pirata, que, no dizer de uma especialista, representa uma alusão à morte e ao caráter de transitoriedade da vida. Seus restos mortais foram, no século XX, trasladados para o monumento em sua homenagem na praça que leva seu nome. O enterro se deu no dia seguinte ao óbito, 7 de julho, e foi inumado na Carneira 527. Em 1874 os restos foram transferidos para o mausoléu da Quadra 1, pertencente à sua madrasta, Maria Ramos Guimarães, que o adquirira para sepulcro do marido e pai do poeta. Sua irmã Adelaide, falecida no Rio de Janeiro a 22 de setembro de 1940, foi a, zeladora fiel da memória do poeta, conservando seus originais, informando de sua vida, registrou a Frânio Peixoto, concluindo que, muito lhe deve a fama de Castro Alves. Em 1971 ocorreu o centenário de morte do escritor. Apesar da oposição de um sobrinho-neto do poeta que defendia fosse-lhe erguido um panteão, o então prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães deliberou pelo simples traslado de seus restos mortais para o monumento à Praça Castro Alves. Isto efetivamente ocorreu, sem qualquer cerimônia especial, no dia 6 de julho daquele ano. Após a consagração recebida na então capital imperial com somente 21 anos de idade, e as que se seguiram-nos, menos de 8 anos, anos tontos, que os dentre a adolescência e a mocidade, Castro Alves deixará uma obra sem igual em nossas literaturas, segundo a Frânio Peixoto, que o comparou aos seus contemporâneos que mais tarde se destacariam como Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Rodrigues Alves ou Afonso Pena, tivessem estes morrido, como ele, aos 24 anos de idade, nem a memória dos nomes lhes teria ficado e durante esse tempo outro grangeou a fama duradoura.